Olá, professora. Como é você? Na última aula, a gente viu a lição 4, lá na página 38 e 39. Nós aprendemos old and new e relembramos alguns vocabulários já aprendidos nas lições anteriores. E, como homework, nós tivemos o picture dictionary, para a gente completar, lá na página 83, da unidade 4, esse aqui. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que colorir, a gente tinha que repetir três vezes cada palavrinha e escrever também três vezes, para a gente memorizar como que fala e memorizar como que escreve. E, a gente tinha um game, lembra disso? Aqui, a gente tinha um game board, que a gente tinha que recortar lá da página 113. Então, lá na página 113, a gente ia fazer um colorido bem bonito, aqui nos móveis, né? Fazer um colorido bonito nos móveis e recortar. E recortar também esse tabuleiro, vamos dizer assim, esse cartão. E aí, o que a gente ia fazer? A gente ia escolher alguns lugares para a gente colocar os móveis. Por exemplo, eu ia colocar aqui, a bed no 1A, o sofa no 2D, bathtub no 3C e a table no 4D. E aí, a gente ia perguntar para o colega, ou para a mãe, ou para o pai, ou para o irmão, Aí, eles iam ter que ir falando a letra e o número até acertar. Quando eles acertassem, a gente tinha que pegar a figurinha e dar para eles. Quando eles conseguissem resgatar todas as figurinhas, era a vez deles de colocar no cartão e vocês adivinharem. Espero que vocês tenham brincado bastante e espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Hoje, nós vamos ver o Culture 2, about vacation, ok? O que é vacation? Quem sabe o que é? São as nossas férias, ok? Então, quando a gente sai de férias e viaja e vai se divertir com a nossa família, com os nossos amigos, a gente fala que a gente está on vacation, ok? Então, a gente tem um listening e na primeira vez a gente vai só escutar. E depois a gente vai fazer o repetition, ok? So, let's listen. Listening 52. Listen and point. Say. Hotel. Boat Motorhome Tent 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 Boat Motorhome Hotel Hotel So, now, 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 let's repeat, ok? Listening 52. Listen and point. Say. Hotel. Hotel. Boat. Boat. Motorhome. Motorhome. Tent. 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 Boat. Boat. Motorhome. Motorhome. Hotel. Hotel. Então, esse novo vocabulário que a gente está aprendendo aqui hoje é sobre as opções que a gente tem de passeios e de onde a gente pode ir, de onde a gente pode ficar, o que a gente pode fazer. Então, hotel é aquele lugar que a gente fica hospedado e geralmente tem piscina e a gente pode ir para a piscina, pode sair para poder conhecer a cidade, ou seja, a gente fica at a hotel, a gente fica num hotel quando a gente vai para um lugar que não tem, assim, a casa de nenhum parente, a casa de nenhum amigo. Então, se a gente vai viajar para um lugar que a gente não conhece ninguém, geralmente a gente fica at a hotel. A gente usa boat quando a gente está viajando e quer passear em regiões que tem ou mares ou rios, para a gente poder conhecer algumas ilhas, conhecer os rios e etc. Motorhome. É como se fosse um hotel de rodas, né? Uma house de rodas que tem tudo lá dentro. E a gente sai dirigindo e levando tudo junto com a gente. Então, lá tem cama, tem banheiro, tem cozinha para fazer a comida. E aí, quando a gente acabou de almoçar, a gente simplesmente limpa tudo e continua a viagem. Eu acho que esse é o melhor método de viajar. E o último, tent. Estão vendo aqui, ó? É quando a gente vai acampar. Geralmente, a gente usa esse tipo de casa quando a gente vai acampar, né? Quando a gente fecha essa casa, ela fica pequenininha dentro de uma caixa. E aí, quando a gente abre e monta, ela fica uma casa grande e boa e dá para a gente ficar lá dentro e dormir, né? Dependendo do lugar que a gente vai. Geralmente, a gente pode acampar numa floresta, numa praia. Então, a gente tem várias opções para a gente se divertir on vacation. Ok? Agora, nós vamos ouvir e ouvir. Vamos ouvir. E aí, vamos ouvir. Olha, eu estou no quarto com a minha irmã e meu irmão. 4 Eu estou em vacação em um hotel. Olha, eu estou no pool com a minha mãe. Ok? Cada criança falou sobre a vacation, onde que está e o que é que está fazendo. Agora, nós vamos descobrir qual que é a criança que está falando de cada coisa. Vamos ouvir novamente. Vamos ouvir. Listening 53. Escure e número. 1 Look, this is the boat. It's really great. Look, this is the boat. It's really great. Where is... Onde que a gente pode ver a boat? Here. So, this is the number one. Let's list a number two. Two. I'm on vacation in a tent. I'm in the bedroom. I'm on vacation in a tent. I'm in the bedroom. Onde que a gente consegue ver a tent? It's here. So, number two, it's here. Then, let's list a number three. Three. This is my vacation in a motorhome. Look, I'm in the bedroom with my sister and my brother. This is my vacation in a motorhome. Look, I am in the bedroom with my sister and my brother. So, where is the motorhome? It's here. O menino que está falando está aqui em cima. Ele está falando. I'm in the bedroom with my sister and my brother. So, os três estão no bedroom. So, this is the number three. And the last one, number four. I'm on vacation in a hotel. Look, this is me in the pool with my mom. I'm on vacation in a hotel. Look, this is me in the pool with my mom. So, the hotel, it's here. E ela está mostrando também the pool. Está vendo a piscina? Ela está na piscina com a mãe dela. So, this is the number four. And here we have to count. Ou seja, nós temos que contar essas roupas espalhadas pelo quarto. Então, a gente já sabe que tem três hats. Está vendo aqui? Espalhados pelo quarto, que ele já preencheu. Vamos conferir se são três mesmo? Vamos pegar, vou pegar aqui uma caneta vermelha para a gente circular os hats. Depois a gente muda de cor. Não, vou marcar um X. Aumentar aqui e aí. Então, let's count how many hats. One, two, three. No, 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 no. I'm crazy. This is not hat. This is cap. Vou apagar. A gente tem dois tipos de chapéu. Vou explicar novamente para vocês. Quando a gente está falando de chapéu comum, desse tipo aqui, chama-se hat. E desse aqui que o menino está usando, chama-se cap. Ok? Então, aqui ele está pedindo para a gente contar os hats desse modelo aqui, ó. One, two, three. 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 It's ok. This is not hat. This is cap, cap, and cap. This is hat, hat, and hat. And how many t-shirts. Tá vendo aqui, ó? Nós temos que contar agora as t-shirts. Vou pegar uma outra cor aqui. Vou pegar o amarelo. Let's count, ok? One, two, three, four. It's four or we have more. One, two, three, four. Aí, eu acho que são só quatro. Então, aqui a gente vai escrever o quê? Quatro. E agora, quem lembra? Socks. Vamos contar? Deixa eu pegar um lápis de outra cor. Vou pegar rosa. Vamos contar. One, two, three. Three, four, five. I think it's five. One, two, three, four, five. Five socks. So, let's put the number five, ok? Agora, how much? How many shoes? Let's count. Vou pegar outra cor. Azul. Blue. One, two, three. Four, five, six. Ok? Six. One, two, three, four, five, six. Yes. So, we have six shoes. Ok? Então, conseguimos contar os itens no meio da bagunça. Agora, for homework. Imagina que vocês vão sair de férias. Então, eu quero que vocês desenhem como foi feito um desenho aqui, ó. A mala de vocês com o que vocês vão levar para as férias. Então, a primeira coisa. Vocês vão ter que me falar aonde vocês vão passar férias. Se vai ser num lugar que é frio. Se vai ser num lugar que é calor. Se vai ter piscina. Se vai ter praia. E aí, eu quero que vocês desenhem aqui a mala de vocês com o que vocês vão levar. Por exemplo, se você vai para a praia, você tem que levar biquíni. Tem que levar chinelo. Se você vai para um lugar muito frio, lá no sul. Você tem que levar casaco. Tem que levar bota. Então, eu quero que vocês escrevam o nome do local onde vocês querem passar as férias. e desenhem aqui o que vocês vão levar na mala. Ok? So, a nossa aulinha de hoje termina aqui. Bye, bye. See you next class.